Hoje é Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos é um domingo especial, pois é a entrada de Jesus para receber todas as honrarias na época que as pessoas tinham. Ele entrou como rei, e ao entrar como rei foram jogadas no chão ramos, alguns jogavam suas túnicas para Jesus passar. E era muito lindo saber que Jesus estava ali, e para cada um que jogou as túnicas e os ramos devia ser uma passagem maravilhosa. Eu fico imaginando como seria estar vivendo naquele tempo. Mas eu sou contra todo ano crucificar Jesus, todo ano, todo ano, todo ano. Eu vou explicar por quê. Na igreja católica, que é a minha igreja, todo ano faz encenação. E eu sou contra assim, eu não gosto de ver. Eu não gosto de ver a paixão de Cristo, porque parece que todo ano nós colocamos Jesus na cruz, né? É uma encenação. Mas é doloroso demais. Eu fico pensando só naquela parte em que ele entra como rei, mas eu não gosto de pensar no todo sofrimento que Jesus passou carregando a sua cruz. Isso é doloroso demais. Mas não é que eu seja contra. Eu sou a pessoa que tem mais vontade de que não apareça isso, desse sofrimento, desse calvário todo. Eu ouvi de um padre. Eu e minha esposa ouvimos de um padre que também não gosta. Não vou citar o nome, mas eu ouvi. E é porque a paixão leva de novo ao tempo da dor e do sacrifício. Veja bem, nós estamos vivendo um sacrifício que é de todas as pessoas que estão morrendo por coronavírus. Covid está aí, matando a humanidade, milhões de pessoas morrendo lá, né? Vamos dizer que esse seja o calvário. Para cada um que está vivendo, o luto, a dor. Então, para mim e para o meu esposo, é muito doloroso ver a encenação de Cristo. É como se de repente colocássemos ele todos os dias para passar pelo calvário. Isso é doloroso demais. Eu sei o quanto as pessoas que não são da igreja católica, repreendem e não gostam. Agora há pouco vocês viram o beija-flor? Então, quando meu pai era vivo, ele vinha. Quando meu pai não punhava, ele passava por sobre a cabeça do meu pai, que estava deitado na rede. Mudei de assunto, né? Só para dizer que a vida está em Jesus e Jesus está vivo. Por isso que eu não gosto. Por isso que eu não gosto da encenação todos os santos da paixão de Cristo. Eu assisto à missa triste, muito triste. Porque o sofrimento de Cristo acabou na cruz, mas ele ressuscitou. Ele é o nosso Deus vivo. Então, vamos honrar esse Deus vivo e não carregando na cruz todos os anos.